Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Natália Freitas, de História. Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre a Grécia Antiga. Hoje nós vamos falar sobre os cretenses. Isso mesmo, os cretenses foram um povo que habitou a ilha de Creta, no sul da Grécia, formando uma das grandes civilizações da Antiguidade. A civilização cretense, ou também chamada de civilização minóica. Os primeiros grupos humanos que habitaram a ilha de Creta, remontam ali, mais ou menos, 9 mil anos antes de Cristo. Mas, a civilização cretense, ela começa a se estabelecer de fato, começa a se consolidar a partir do ano 3 mil antes de Cristo. O marco estabelecido pelos historiadores, que dá início à civilização cretense, é a introdução do bronze na ilha. Outro marco importante da civilização cretense, é a construção dos grandes palácios, que tanto marcaram a história desse grupo. Gente, e esses palácios, eles funcionavam como centros administrativos, e também como centros religiosos. Vários foram os palácios que foram construídos na civilização cretense, e aí eu quero destacar aqui o Palácio de Quinossos, muito conhecido, Festo, Malha, Cato. E tem uma informação muito importante, no interior desses palácios, haviam pinturas, haviam afrescos, que contribuíram para a riqueza dessas construções. Você sabe o que é interessante? Você deve estar aí pensando, né? No entorno desses palácios, deveriam haver grandes fortificações? Não. Não haviam grandes fortificações em torno desses palácios, mas foram encontradas torres de vigilância. Mas aquelas grandes fortificações, grandes muralhas, não foram encontradas nos palácios da civilização cretense. Outra informação muito importante, é que tudo indica que os cretenses, eles saíram da antiga região da Anatólia, que é onde está a Turquia hoje, e migraram para as ilhas do Mar Egeu, inclusive a ilha de Creta. As primeiras evidências da civilização cretense começam a aparecer no final do século XIX, mas só foi no século XX, a partir de descobertas e pesquisas de um arqueólogo inglês chamado Arthur Evans, é que os estudos da civilização cretense começam a ser aprofundados. O arqueólogo Arthur Evans, ele conduziu pesquisas entre 1900 e 1905 na ilha de Creta. E foi ele que atribuiu o nome civilização minóica. Lembra que lá no início da aula eu falei que a civilização cretense pode ser chamada de minóica? Então, por que ele atribuiu esse segundo nome para os cretenses? Os cretenses sobreviveram a partir de práticas agrícolas e também da pecuária, criação de animais. E aí, em relação às práticas agrícolas, eu quero destacar aqui os grãos, o figo e a oliva. E o excedente dessa produção agrícola era comercializado, pessoal. E daí vem uma das principais características dos cretenses, que é o comércio marítimo. A gente está falando de uma civilização que se desenvolveu numa ilha. Então, eles vão começar a ter um forte comércio marítimo. Há muitos historiadores que ligam a civilização cretense a um conceito muito importante, que é o conceito de talassocracia. O que é a talassocracia, pessoal? É quando uma determinada civilização se organiza a partir do contexto marítimo, a partir do comércio marítimo. Por isso, uma das principais características dos cretenses é justamente o fato deles se organizarem a partir de um intenso comércio marítimo, talassocracia. Os cretenses também ficaram conhecidos por sua arte refinada, por sua arquitetura refinada. Falei para vocês, as pinturas, os palácios, e eles também se destacavam na produção de cerâmica. No campo da religião, os estudos indicam que os cretenses adoravam uma grande divindade, uma deusa mãe. Por que há esses indícios? Por conta das pinturas. Ela sempre era representada como uma grande divindade cretense. Acredita-se também que o chifre de touro era um elemento sagrado para os cretenses, uma vez que ele foi encontrado em representações artísticas e também nas pinturas que eram feitas dentro dos palácios e em outras localidades da ilha. Ah, os cretenses tinham escrita, viu, pessoal? A escrita em símbolos, a escrita hierólipo, tá? Conhecida como Linear A. Mas, acredita-se que por volta do ano de 1500 a.C., os cretenses, então, acabaram iniciando o processo de decadência, o processo de crise. E aí a gente tem que se perguntar quais são os fatores que contribuíram para essa decadência. Bom, a gente pode levantar alguns pontos. Primeiro, os desastres naturais. Terremotos, ações de terremotos, vulcões. Há também outras hipóteses. Que a população mais pobre tenha se revoltado. Isso é uma linha que muitos pesquisadores trabalham, né? Que essas revoltas acabaram, então, provocando a crise da civilização cretense. Há também, esse muito forte, a ideia de que essa decadência veio por conta de uma invasão, vamos dizer assim, de um domínio, na verdade. O domínio dos micênicos, certo? Então, esse domínio micênico fez com que essa civilização cretense entrasse em crise. E se você quer conhecer mais sobre a história dos micênicos, é só você clicar aqui e ficar por dentro dessa outra grande civilização da Antiguidade. E, para finalizar, há uma última hipótese. O esgotamento do solo. Esse solo não vai conseguir mais produzir a quantidade de alimentos suficiente para a civilização cretense. As pessoas costumam relacionar essas quatro hipóteses. Foi uma combinação dessas quatro hipóteses. Desastre natural, rebelião de grupos de camadas mais pobres, desgaste do solo, chegada dos micênicos, enfim, esses quatro pontos articulados acabaram, então, contribuindo para a crise da civilização cretense. Bom, pessoal, é isso. Essas foram as principais características da civilização cretense. Espero que vocês tenham gostado e encontro vocês na nossa próxima aula. Beijo, tchau, tchau.